Ai, como eu tô culpida! Ei! Ai, eu tô impressionado, Ferdinando! Eu precisando de culpida, você me aparece aí de asa! Pois é, eu sou prima de Marcia Sensitiva! Ainda mais agora, Alejandro, viajando, eu fico com o meu sexto sentido todo aguçado. Meu terceiro olho fica com a mão, ó, aqui, ó. Cuidado comigo! Aqui, Ferdinando, você entrega essa cartinha pra Joaninha? É claro que eu te ajudo! E eu prometo que eu não vou ler nada do que tem escrito aí, tá? Eu quero que um raio me transforme em afeminada se eu abrir essa carta. Ah, muito obrigado! Você sabe que eu sou meio tímido pra essas coisas de amor, não é? Não, mas se você quiser me contar o que que tem nessa carta, aí prometo que eu não vou falar nada pra ninguém, tá? É uma proposta de encontro. É, essa casa tá muito cheia, não é? Eu e a Joaninha tamo dando conta de ficar sozinho. Nós tamo precisando de mais privacidade, é ou é? Já percebi! Já percebi! É libido tá, ó, bombando aqui em cima, né? É de manhã, de tarde, de noite... É, porque agora eu voltei com tudo! É, tô com sede de vida! Gente, com força total! É, a Jo desperta em mim, assim, os instintos mais, mais assim... Não, 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 eu nem quero ouvir, não continua, tá tudo certo, a gente já entendeu. Mas... Mas o quê? Primitivo. Ah, é primitivo, senhor! É primitivo! Obrigado. Eu posso contar com você, filhão? Claro! Seu cupido vai entrar em ação na... Mas se eu cupido, meu coração... Seu cupido vai entrar em ação na... Não percebe demais, uma paixão... Seu cupido vai entrar em ação na... Por favor, me sim, me deixa em paz... Meu pobre coração... O cara não tem um palito no final, tá? É, 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 é... É o fim... Cigeline, por favor, eu tô muito nervosa, eu tô até com o bruxismo, com o problema que eu tô com a mandíbula trincada, cara. Qual é a senha aí do vizinho? A senha do vizinho? Sim, sim, a senha do vizinho é ladra de internet, aqui não se cria. Por favor, cara, eu nunca te pedi nada, eu tô realmente com um problema muito sério pra resolver, cara. Jéssica, problema muito sério é o que a gente tem que resolver, que são os nossos pais, acabar com esse namoro. Espírito Santo, amém? Pelo menos, parece uma pomba que vai tacar toxoplasmose o estúdio inteiro. Gente, olha o Shade da Chihuahua vindo. Ignorei. O que é essa carta aí na tua mão? Isso aqui, meu amor, é uma carta cheia de testosterona que o Cid escreveu pra dona Jô e pediu pra entregar. O que diz a carta? A carta diz o quê? O que disse que dizia a carta? A carta diz o quê? O que é essa pedra doce do meio, feliz, pode esquecer a confusão no quarto? Será que eles brigaram? Isso aqui é um pedido de perdão? Pelo amor de Deus, essa carta não pode chegar na mão da dona Jô. Você vai ter que entregar essa carta pra única pessoa que consegue seduzir o nosso pai. Agnes e Holanda. Gente, será que vai dar match? Vai dar match Diogo Vilela com Nanny People, gente? Se vai dar match, eu não sei, mas nós temos que evitar o match-match que ele tá fazendo aí junto com a dona Jô. Entendeu? Eu já dei o plano pra vocês, o problema é de vocês. Você pega essa carta, eu já falei o meu texto, eu não preciso mais ficar em cena. Eu já dei o plano pra vocês, eu já dei o plano pra vocês.